Salve, salve galera do Vaticão! Mais um vídeo para o nosso Vasco e Vasco Velocidade. Se mais nada, peço para que vocês curtam, compartilhem, comentem. Aqui a galera tem moral, aqui a galera tem vez. Bom, acabou a moleza. Hoje estreia o Vasco no Campeonato Carioca contra o Volta Redonda às 19h no Raulino de Oliveira. É uma partida que a gente vai ter só uma pequena ideia de esperar o Vasco em 2022. Para lembrar que o Campeonato Carioca não é a competição do Vasco, como é uma obsessão, é a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai tentar subir novamente para o seu devido lugar, seu lugar de direito, que é a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o Vasco ainda não vai poder contar com todos os 12 reforços que o Vasco fez para esse Campeonato Carioca. Os dois últimos contratações para o Cariocão, o volante Matheus Barbosa e o atacante Getúlio não foram inscritos para essa primeira rodada. Além disso, o Vasco vai ter falta também no banco de reservas. O Matheus Galarza, por exemplo, não teve o seu novo contrato ainda registrado e não foi inscrito para essa primeira rodada. E o goleiro Vanderlei, que foi reintegrado nessa semana, também não foi inscrito para essa primeira rodada. E o goleiro Alexandre, que foi diagnosticado com o Covintes, também está fora do banco de reservas. Se bem que no caso do Alexandre, ele é o terceiro goleiro, não vai fazer falta nem no banco de reservas. O segundo goleiro para essa partida é o Raul. Já para o segundo jogo contra o Boa Vista, sábado, às nove da noite, provavelmente teremos os jogadores que não foram inscritos para essa rodada. Já inscritos o Matheus Barbosa, o Getúlio, o Machado Galarza e o Vanderlei deverá ser o reforço do Vasco no banco de reservas, sendo o reserva imediato do Thiago Rodrigues. Além disso tudo, o técnico Jair Ricardo tem uma dúvida. O Vitinho se lesionou no jogo treino contra o Aldrax, que o Vasco perdeu de 2 a 0. A gente não viu essa partida, mas é torcida pelo resultado dele. Cabelo em pé, já que o Vasco perdeu de 2 a 0. O técnico Jair Ricardo tem duas opções para substituir o Vitinho, que se lesionou o dedão esquerdo. Pode ter o Isaac, que joga na mesma posição do Vitinho, ser escalado para o setor, assim como escalar o Gabriel Peck. No caso de escalar o Gabriel Peck, ele vai ser avançado para o ataque e o Bruno Nezaro ser equado para o meio de campo. Aprovado a escalação do Vasco, Thiago Rodrigues, Everton, Ulisses, Anderson Conceição e Edmar, Juninho, Jorilara, Juninho, Nenê, Nenê, do Nazário, ou Zad, Gabriel Peck, ou Bruno Nazário e Reniel. Esse time vai começar jogando hoje contra o Volta Redonda. Já na segunda rodada provavelmente teremos o Matos Barbosa, o Getúlio. Será esse grupo que vai tentar o título carioca de 2022, embora o Vasco comece, como o Jair Ricardo falou na entrevista coletiva de ontem, como o Patinho Feio, o Azarão, entre os quatro do Campeonato Carioca, mas isso serva de símbolo para o time mostrar serviço, superar e provar para si mesmo, como para a torcida e mídia, que é um grupo vencedor. Os possíveis próximos reforços serão visando já a Série B, o Campeonato Brasileiro. Se bem que o Jair Ricardo disse na entrevista de ontem que ainda espera um zagueiro, dois meias atacantes, para dividir a atenção com o Nenê, o meio de fazer dupla com o Getúlio no ataque. Mais tarde voltaremos, depois da partida, com a análise do jogo, e participaremos da entrevista coletiva com o técnico Jair Ricardo. Até mais.